Vamos ver que chegou na banca aqui Viu alguém? Fiquei em Antílita Fiquei em Renascimento Fiquei em Births Aqui já é a menção antiga, fez Número 3 da Liga Aqui é a Nassamenta E se Fiquei em Vámonia 1 Vámonia 2 10 2 A boleta Aqui já tem Menção Número 4 5 A Média Antiga Batman 549 Superman Red Bandits 27 Tem umas aqui também Na Viva Negatelude Já mostrei Deathmatch Como é isso aqui A Média Antiga 25 Só em recente não 15 Star Wars Garçador de recompensas Tercerdo da Boba Fett Vinhado Isã 1025 C Tem do Homem Aeim Olha que titulo ali tá voltando 56 de 90 Lançamento Calma H2 é precisando um pouquinho mais caro, 24,90 e a capa de arco só Smiley Venma, porcaria, meranha, 22,90 Minha Eloise Selvagem, Selvagem, se não me engano, aqui é o último do Michael, o Império, também já é de casa 1, sei lá 3, de 1, C-C-B-A-C-L-E-B-O, aqui já é Marvelverse, tá vendo? Aqui já é de T-T-T, T-O-R-S-9, Suplementinho, aqui já é Mangá, T-T-T, aqui é a capa de arco, Aqui é a capa de arco, Aqui é o capa de arco, Homem de ferro, 2022, 2020, Star Wars, Star Wars, Aqui não recomendo, nem recomendo, Flash, então 14,15, Agenda do Batman, Que já é informático, X-Men, Novos X-Men, Novos X-Men, e Marvel Deluxe, do Capitão Mega Renascimento, por Edge, por Breaker, Marion Ritchie, é isso, Ah, Olha só, Uns cuida. Tô, 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 Nomemoka Inca, Um abraço.